Polito, um grande jogo com uma grande equipe, contra o Atalano, perdendo 4x2, a gente aprovou esse jogo bastante desfalque, a gente só apenas 3 no banco, a gente gostaria de falar se tentar o jogo, onde for, a gente o erro, com certeza reunir a rapaziada durante a semana, porque já domingo já tem um grande jogo contra a equipe do Iguaçu em Guarapuava. É isso aí, eu acho que não dá para nós abaixar a cabeça, nós viemos com bastantes desfalques hoje aqui, jogar com uma grande equipe, a Atalanta tem um grande elenco aí, o primeiro jogo que nós joguemos no sintético, no campo sintético, também atrapalha um pouco, porque nós não conhecemos o ritmo da bola, a velocidade da bola, mas enfim, agora é esperar o próximo jogo com uma grande equipe agora, uma das favoritas aí da competição, que é o Iguaçu em casa, vamos dar o máximo, acho que é a segunda partida nossa, não tem nada perdido, acho que nós tem que abrir a cabeça, fizemos um grande jogo, um excelente jogo aqui, as limitações nossas, devido ao cansaço, devido ao clima, ao campo, à viagem, mas é isso aí, agora em casa vamos dar o máximo, vamos tentar recompor a equipe o mais rápido possível, com mais alguns elencos que vão entrar para o time aí, e cabeça no chão agora, esfriar, ver o que nós iremos no jogo aqui para tentar acertar no próximo jogo. E agora com certeza, como você falou, com certeza agora o próximo jogo já vem aí mais três, que era nove da Ambro Vale, né? É, isso aí, eu acho que a diretoria está por trás aí, fazendo o máximo esforço possível aí para tentar regularizar as documentações aí, e já teve disponível esses três, quatro atletas novos aí que vão entrar na equipe aí. Professor Valdemar, um grande jogo, jogo pegado, o Atlântico está vencendo aí, fazendo a lição de cá, vencem por quatro, Adel, gostei se você falasse sobre esse resultado também desse grande jogo hoje. É, realmente, boa tarde, foi um grande jogo, né? A equipe do Apro Vale é uma equipe muito qualificada, nos deu muito, fez com que o jogo ficasse ainda mais difícil para a gente. É, já erramos muito no jogo, mas no final foi um jogo bom, foi um jogo muito bom, a equipe do Apro Vale é uma equipe muito qualificada, o Atalanta hoje, por ter jogado em casa, né? Tinha a obrigação de buscar o resultado, com esse papel em casa, e é isso aí, demos um passo importante para classificar, mas não tem nada a ganhar ainda, né? Ainda tem todo o segundo turno, vão ter que jogar lá com eles, sabemos da dificuldade que vai ser lá, mas é aquilo que eu falei no começo, o Atalanta sempre vai sair para jogar fora ou em casa para ganhar os jogos. É um grande jogo também, agora, a gente hoje acabou o jogo Apro Vale é um grande jogo para reunir o Prantel, porque com certeza domingo tem outro jogão do Atalanta. Exatamente, agora nós folga, né? Próxima rodada a gente folga e joga na quinta rodada contra o Iguaçu. Mais uma pedreira para nós, né? Mas nosso grupo está forte, ele, desde o começo, foi falado que nós ia buscar sempre a vitória, vamos buscar sempre a vitória, sabemos que o Iguaçu é uma equipe muito difícil, mas hoje também a equipe do Apro Vale também não fica nada para trás, é uma grande equipe, sabemos que ganhamos de uma grande equipe, foi um grande jogo, um do, talvez, dos três jogos, nós jogamos o melhor jogo nosso na Taça Paraná. Gente, um grande jogo, jogou pegado, conseguindo aí os três pontos, perdendo 4x2, agora a gente reuniu a rapaziada durante a semana, porque já, domingo já tem um grande jogo contra o Iguaçu lá em casa, né? Tem que acertar, né, cara? A gente sabe da dificuldade, sabe das dificuldades que a gente enfrentou para vir aqui para São José, o grupo está muito reduzido, acho que ficou bastante no primeiro tempo, quando a gente teve a oportunidade de sair ganhando o jogo e faltou aquele último passe lá na frente, a gente tomou o gol, acordou, empatou, mas logo em seguida deu um apagão novamente, mas acho que é isso aí, vamos tentar conversar durante a semana e focar no objetivo e tentar unir o time, que está um pouco complicado e vamos se preparar, porque domingo a gente tem outra batalha, que é o Iguaçu em casa lá em Guarapuava. E hoje, na verdade, a prova está bem desfalcada, né? Até o professor Gilmar entrou aí para jogar no segundo tempo, né? Pois é, complica, atrapalha até a vida do próprio Júlio, que foi o treinador da gente hoje, a gente perdeu o sapo por lesão ali no começo do segundo tempo e é difícil, difícil jogar contra os caras aqui, estão acostumados, não é desculpa, mas o campo sintético muda, muda muito do campo que a gente está acostumado, mas é isso aí, vamos ver o que dá para acertar e durante a semana para a gente poder recuperar os pontos dentro de casa.